Bem-vindos à minha casa! É aqui que eu recebo todos os convidados do Aprioli, mas dessa vez a gente vai fazer a coisa um pouquinho diferente, porque as perguntas vão ser feitas por vocês. Vem cá, sejam bem-vindos. Sintam-se em casa, tá? Todo mundo à vontade. Eu te chamo de Aprioli, Gabriela ou Gabi? Você me chama do que você quiser. Eu costumo dizer que se me chamar de ou, eu estou respondendo. Ó, vocês estão vendo isso? É barulho que no meio das gravações a gente tem que parar tudo, às vezes o convidado está super emocionado. Dá um trabalho. Qual é o seu ritual antes de entrevistar alguém? Estudar. O que uma boa conversa precisa ter? Intimidade. Quem é a sua inspiração como entrevistadora? Ai, gente. Eu queria ter a desenvoltura da Hebe, a profundidade da Marília Gabriela, as sacadas do Jô, a construção poética do Pedro Bial, o carisma do Luciano Huck e do Marcos Mion e tudo da Oprah. Tentei. E o que você quer inspirar nas pessoas? Que elas vivam livres e que elas ampliem os próprios horizontes a partir das histórias contadas aqui. Que empregos você teve antes de ser advogada e apresentadora? Uff! Olha, eu trabalhei com eventos, eu já fiz drinking bar, já fiz malabares em festa, de novo está passando um avião, mas eu vou continuar respondendo. O que mais que eu já fiz, gente? Já fui hostess e é isso. Aí depois eu entrei na faculdade, fui estagiária, virei advogada e um belo dia eu tropecei e caí lá na CNN e o povo resolveu me contratar. Qual a primeira coisa que você fez ao descobrir que estava grávida? Contei pro meu marido. Vamos sentar um pouquinho? E a primeira compra pro bebê foi? Uma calça Saruel no Marrocos. Quem é seu ícone fashion? Meu Deus, eu não posso dizer uma pessoa só, você vai acabar comigo. Gente, o meu ícone fashion, não vou conseguir. Ah, é Kim Kardashian, porque eu estou fantasiada de Kim Kardashian, pode ser, mas não sou ela. Tem algo na moda que você acha que nunca usaria? Não. Não. Nunca é muito pesado, né gente? Qual foi a primeira roupa de um estilista famoso que você comprou? Não me lembro. A primeira roupa... Ai... Gente, não sei, mas provavelmente, provavelmente foi alguma coisa do Carlos Miele, porque quando eu era adolescente e tal, ele estava muito em alta no Brasil. Gente, acho que... Ai, não, pera, eu vou lembrar. Uma vez a minha mãe comprou pra mim uma jaqueta da Polo Esporte, pode ser minha mãe? No Quebazar, que tinha no Centro Texto aqui em São Paulo, estava com 90% de desconto, foi a única chance que eu tive de comprar. Eu usava aquela jaqueta de noite, noite e dia, até no calor. Tipo eu hoje, porque não está tão frio assim. Mas a gente faz tudo pelo estilo. Com qual personagem da literatura você mais se identifica? Que livro te fez se apaixonar por literatura? Fernando Pessoa, em Lisboa Revisitada ou Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte é isso, tem em mim todos os sonhos do mundo. E qual livro todo mundo precisa ler? Não acho que exista nenhum livro que todo mundo precisa ler. Eu acho que as pessoas precisam ler. Os livros são, enfim, cada um vai escolher o seu. Qual é o melhor poema do Fernando Pessoa? É que tem um que é pouco conhecido, eu sou o disfarçado. Eu sou o disfarçado, a máscara insuspeita entre o trivial e o vil. A minha alma insatisfeita, em descoberta passa, porque para eles tem um outro aspecto. E porque vendo ou não a vem. Vou para o final, por isso o passo guardado em mim. Os olhares sutis apenas decompõem postiças verdades o que de mim se vê nas exterioridades. Os que mais me conhecem ignoram-me de todo. Eu ia pedir para você recitar. Já consegui resolver a próxima pergunta. Qual foi a última lista que você fez no aplicativo de notas do seu celular? Das perguntas do Aprioli. Eu sempre faço uma lista para manter na cabeça, porque eu não uso nem TP, nem anotação na gravação. Então eu faço uma lista antes, que é para deixar fresquinho. Qual cheiro lembra sua infância? Gente, que difícil isso. Cheiro de lanche da tarde, na casa da minha tia Mara. Café. Vou servir um café para vocês. O que você quer passar para o seu filho? Liberdade. Um discurso de liberdade. É o que eu quero passar para todas as pessoas. Eu quero que o meu bebê, minha criança, se sinta livre para ser quem ele ou ela for. Café com ou sem açúcar? Eu tomo café sem açúcar, mas não é uma regra, tá? Eu acho que as pessoas devem tomar café como elas gostarem. Mas, aliás, posso contar aqui o que eu preparei? Uma dica. Quando você for passar o café, sabe? A hora que o pó está ali no filtro, coloca especiarias. Aqui eu tenho pimenta rosa e cardamomo. Fica uma delícia, porque aí fica um café aromatizado. Vocês estão servidos? Vou servir para vocês, então. Com quem você gostaria de tomar um café? Eu gostaria de tomar um café com meu pai, se fosse possível. Imagina se a gente derruba. Eu só não vou colocar para mim também, porque eu já tomei a minha dose de hoje e grávida precisa diminuir a cafeína. Se você pudesse escolher qualquer pessoa no mundo, quem você gostaria de entrevistar no Aprioli? A Michelle Obama? É isso, gente. A gente agora fica com essa promessa. Michelle Obama, quem sabe, numa próxima temporada do Aprioli. Mas eu já preciso dizer para vocês que os convidados dessa temporada estão maravilhosos. E depois desse café eu preciso ir, porque tem gente me esperando para a próxima entrevista. E você pode conferir tudo isso, sabe onde, né? No YouTube da CNN Brasil, CNN Soft. Música 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 Música